Estou voltando, que falta faz pra mim um beijo de ser O avalho das manhãs sobrindo as flores E um raio de luar que era tão meu O sonho de grandeza mais querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um burro de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Aume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto do fogão A nossa casa e as coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um burro de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Aume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera, minha mãe Estou voltando Meus cabelos Obrigado.